Veja isso aqui, meus irmãos, eu tenho algo a dizer, estão me marcando nesse vídeo, eu já vou deixar meu comentário, olha só. A espera é inevitável, ok? Como eu espero, é uma opção. Você, muitas vezes, não vai poder contrariar a desgramada da espera. Esperar não é fácil, irmão. Você pode estar esperando na melhor festa, pra um carro chegar e pegar você e ir pra um lugar. Uma hora o salgadinho acaba, uma hora o guaraná acaba, uma hora vai ficando tedioso, uma hora a piada perde a graça, porque esperar não é fácil não. Você, sabe que horas o noivo vem? Você está levando em consideração o tempo da espera? Porque se você está, a pergunta é, aonde está o seu preparo? Você está se preparando de que forma? De que maneira você decidiu aceitar essa espera? Uma vez que você não pode fugir dela. Uma vez que ela está imposta a você. O que o Senhor está dizendo é, pare de lutar contra a espera. Se prepare para ela! Exatamente, meus irmãos, exatamente. Pare de lutar contra a espera e se prepare. Meu querido, deixa eu te falar um negócio. A verdade é que o tempo é o nosso aio. Irmão Sherman, o que é aio? O tempo é o nosso professor, é o nosso tutor, é ele que molda quem nós somos ou quem nós seremos. É ele que molda a nossa paciência, molda o nosso caráter, molda quem nós somos de fato. Você não é a mesma pessoa hoje de quem você era há 10 anos atrás. Mas o tempo passou e com o tempo geralmente vem o amadurecimento. Embora, infelizmente, nem sempre aconteça com todo mundo. Nós sabemos disso, né? Infelizmente, o que era para acontecer, acaba não acontecendo. E não obstante, o próprio apóstolo Paulo vai falar para um grupo de pessoas na Bíblia, isso está registrado na Bíblia, que pelo tempo que eles tinham, eles deveriam ser mestres, tutores, professores, né? Mas eles não amadureceram com o tempo. E com isso, o apóstolo Paulo ainda não poderia mudar o alimento deles. Então, infelizmente, nem todo mundo amadurece com o tempo. Mas a regra é que você amadurecerá com o tempo. E como isso funciona, como isso vai funcionar? Obviamente, como você se comporta durante esse tempo de espera. Se você só cruzar o bracinho e ficar parado, nada vai acontecer. O tempo vai passar de qualquer forma e nada na tua vida vai mudar. Nada no teu ministério vai mudar. Nada na tua vida espiritual vai mudar. Agora, se você se prepara durante esse tempo de espera, se você está estudando, está preparando, bom, o fato é que grandes coisas vão acontecer assim que esse tempo finalizar. Meus irmãos, falando em se preparar, falando sobre o espiritual, o nosso espiritual, eu sei que tem muita gente aí que não sabe ainda o que é o jejum bíblico. Infelizmente, isso vai te atrapalhar muito, porque o próprio Senhor Jesus espera com que nós venhamos a levar uma vida jejuada. A prova disso é que ele mesmo jejuou e ele deu as diretrizes. E ninguém dá as diretrizes sem a devida expectativa sobre aquilo, né? O grande problema da maioria das pessoas é que elas não sabem como inicia, como finaliza o jejum, o que é o jejum bíblico, para quais coisas ou por quais razões ela pode, de forma genuína, jejuar. Existem razões e motivos errados também. Foi pensando nisso que eu elaborei um material incrível, Memorização da Bíblia, onde eu te falo tudo, absolutamente tudo sobre o jejum e tiro todas as suas dúvidas. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo lá, que a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um More Vibe Mais Bíblia. Não é isso, tamo junto, somos um More Vibe Mais Bíblia.